Tati Pink está decepcionada com o Fernando, minha gente, é cara, acho que agora a máscara do Fernando caiu. O Levy traz pro Haddad, o advogadozinho do Haddad, agora está na zona de risco e terá que ganhar amanhã a prova da virada pra sobreviver mais uma semana dentro do programa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos ver, né, o que ela disse, o que Tati Pink disse para o Fernando? Eu falei, Felipe, eu acho que eu vou votar na Kátia por estratégia de jogo. Eu, então se for ter essa palavra manipuladora, a manipuladora foi eu. Mas a manipulação do Felipe começou quando ele foi chamar a Geni pra falar coisas pra Geni e a Geni queria tirar o voto que ela trouxe você e mudar pro Rideu. E eu não aceitei. Engraçado que tu teve embate com o Rideu, tu não aceitou o nome dele, mas o meu que a gente nunca teve embate feito, tu aceitou. Eu tô decepcionada contigo de coração. Ixi, já era, né? A máscara cai, velho. A máscara cai. Fernando jogou sujo, essa é a real. Fernando jogou sujo, acabou entrando na mesma pilha do Haddad e eu acho que vai colher a rejeição dele mesmo, a coisa que aconteceu com o Vini Gran. Eu não vejo outra, eu não vejo outra. Tô vendo que o Fernando vai se ferrar por conta do Haddad. Mesma pilha, mesma parada. E quem tá do lado do Haddad, quem tá confiando que ele é um estrategista, um jogador e tal, vai acabar rodando também. Dentre elas, né, a Dona Gene. Eu acredito que a Dona Gene tem muito pra se quebrar nesse jogo, velho. Porque tá dando ouvidos ao Haddad, tava dando ouvidos essa tarde ao Fernando também. A gente volta mais tarde com mais vídeo. O que você achou, minha gente? Vai dar bom ou vai dar ruim as próximas semanas de A Grande Conquista? É nóis. A gente volta mais tarde com mais vídeo.